Olá, tudo bem? Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia de quem está falando com vocês. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho, assim pela altura dos ombros. Estou usando uma blusa preta com uma estampa de estrelas e lua. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, umas plantinhas de um lado e mais plantinhas em cima da mesa. Você já observou como é que algumas coisas na nossa vida sempre se repetem? Dormir, acordar, dia, a noite, os dias da semana, nosso aniversário, o ano novo. Tudo isso acontece uma vez. E você sabe que isso vai tornar a se repetir depois de algum tempo, não é verdade? Você consegue pensar em mais alguma coisa que aconteça assim, desse jeito? Mas você sabia que há muitos milhares de anos as pessoas já percebiam essas coisas também? Quando não tinha YouTube, TV ou videogame, a vida das pessoas acontecia. E elas podiam observar a natureza, perceber como é que o rio enchia, depois esvaziava, depois tornava a encher. Ou ainda, que a lua era de um jeito num dia e depois ela tomava outra forma e depois voltava a recomeçar de novo. Que uma planta dava frutos em determinada época e só voltava a dar frutos um tempo mais tarde. Observar a natureza faz parte da vida. Foi a partir dessas observações que a humanidade conseguiu fazer coisas bem importantes. Às vezes, a gente nem se dá conta disso, né? Mas é graças a essas observações que um dia foi preciso registrar tudo isso. Quer ver um exemplo? O dia e a noite. A marcação do tempo a partir da observação dos movimentos do sol, um dia já foi assim, ó. Opa! Tá claro. Depois. Ih! Tá escuro. Mas pra poder fazer tudo o que era preciso, enquanto tava claro, enquanto se tinha luz do dia, O homem das cavernas tinha que ter uma ideia de quanto tempo ele ainda tinha de luz pra poder caçar ou coletar o alimento, por exemplo. Então, ele passou a se lembrar onde o sol estava logo que ele aparecia. Depois, onde é que ele estava depois de ter andado até uma árvore cheia de frutas. Perceber o tempo através do sol é a maneira mais antiga de se marcar o tempo e também de entender como é que os movimentos da terra se repetem. Povos assim muito antigos, como os egípcios, já tinham essa noção. Sabe como? Olha aí o mapa do continente africano. O Egito fica bem aqui. E nessa região, existe um rio chamado Rio Nilo. Ele é um rio muito grande e largo. E, como a gente já sabe, água tem grande importância na nossa vida. Pois bem, pros egípcios antigos também era assim. Eles observaram que durante um período do ano, o rio estava correndo assim normalmente. Em outro período, ele enchia e inundava tudo nas margens. Deixava a terra bem molhada e fértil. Passado mais um tempo, essas águas baixavam e voltava o curso normal do rio. E quando isso acontecia, era a época excelente para plantar alguma coisa naquelas terras férteis. E que foram assim molhadas pelo rio. Eles observaram isso e, para se ter ideia de tempo bem marcadinha da hora da espera de plantar, de colher e esperar de novo, eles tinham um calendário baseado justamente nesses três períodos. O tempo das inundações, o tempo da semeadura e o tempo da colheita. Marcar o tempo, saber como e quando isso se repetia, era fundamental para garantir alimento para todos. Mas não é só lá no continente africano, no antigo Egito, não, que isso acontecia, tá? Bem aqui, bem antes de a gente ser Brasil, os povos originários que habitavam nas matas daqui tinham essa noção também. A proximidade com a vida na natureza e a sabedoria oral e ancestral, passada de pai para filho, de avó para neta, é muito importante. Eles medem o tempo prático pela evolução dos sistemas de vida lá no interior da floresta, pelos ciclos das chuvas e também da lua. Através da observação das estrelas, também é possível notar que o tempo das coisas se repetem. A maior parte dos calendários é representado por círculos, que consideram ciclos naturais, como a agricultura, as cheias dos rios e as chuvas. Mas a variação mais importante é a mudança das constelações no céu. O começo do ano seria correspondente ao período de enchente durante a constelação de Jararaca, que para a gente equivale mais ou menos aos meses de novembro e dezembro do nosso calendário, tá? Mas as datas, elas não são tão fixas e o calendário pode ser mudado se a cheia do rio adiantar ou ela atrasar, por exemplo. O que torna isso, assim, bem complexo essa medição de tempo dos sistemas indígenas. Eles podem variar bastante de acordo com os povos. Outras tribos na Amazônia também desenvolvem seus próprios calendários. Só nas margens do Rio Negro existem 28 comunidades diferentes. Cada etnia tem sua forma própria de marcar, mas sempre baseado nos ciclos da natureza. Por causa dessa repetição, as constelações se tornaram, assim, instrumentos para marcar o tempo, as estações do ano, o clima e até a localização. Diferentes povos conseguiam identificar os melhores períodos para caçar, ou para fazer agricultura, plantar e colher, ao observar os grupos de estrelas no céu. No Brasil, foi isso que fizeram as tribos indígenas. Em noites mais escuras, não é difícil observar a Via Láctea, aquela faixa mais forte no meio do céu, com pontos de luz, muitos pontos. Esse nome Via Láctea, inclusive, vem do grego, que eles imaginavam ali um caminho de leite. Hoje, a gente sabe que a visão que a gente tem da nossa própria galáxia, a gente vê de dentro. Para os indígenas, a mesma faixa estrelada, ela ganha outro nome. Tapirrapé. Espero que eu tenha pronunciado certo. Mas isso significa caminho da anta. E a anta é um mamífero muito importante para a sobrevivência dos indígenas, principalmente quando a alimentação desses povos dependia, quase que exclusivamente, da caça desse animal. Tapirrapé é a região mais importante do céu para a astronomia do povo guarani, e é onde eles organizaram e desenharam muitas constelações. Quatro constelações marcam as estações do ano para os guaranis. A constelação da Ema, no inverno, a da anta, na primavera, o Homem Velho, no verão, e o veado, no outono. Enquanto na astronomia científica, as figuras das constelações são criadas por meio da ligação das estrelas, até as manchas mais escuras são usadas para compro as constelações indígenas, não só as estrelas. Toda figura tem algo a dizer. Enquanto a constelação da Ema ajuda os índios a acompanhar mudanças de estações, outros desenhos estelares facilitam a compreensão do clima e das mudanças no ambiente. A constelação da Jararaca, conhecida na astronomia científica como Escorpião, é associada pelos Tikuna, povo indígena do norte do Brasil, ao período das chuvas. Afinal, Jararaca é a serpente que chega às aldeias na Amazônia durante a cheia dos rios. Por isso, os índios associam a época da aparição desse animal às estrelas que estão em destaque lá no céu. Viu como os ciclos da natureza se repetem? E isso aparece na forma como os calendários são entendidos e registrados. Mas eu falei dos povos antigos, falei dos povos originários, Mas e o calendário que a gente segue? Como é que surgiu? Ele também segue essas regrinhas da natureza? O calendário que nós aqui no Brasil seguimos, e boa parte do mundo também, ele se chama calendário gregoriano. Ele tem uma história bem comprida e cheia de tretas históricas, tá? Mas, resumindo, cada um que entrava no poder queria mexer no calendário de um jeito, de modo a deixar de registrar lá a sua marca e os seus feitos de guerra e suas conquistas, tá? Muitas vezes deixando assim as regras da natureza de lado. Bom, enfim, pra encurtar a história um pouco, porque pra contar tudo daria uma minissérie, houve um tempo em que o calendário que vigorava na Roma Antiga era o calendário Juliano, em homenagem ao imperador Júlio César, um dos que queria deixar sua marca em tudo, tá? Mas esse calendário Juliano só contava com 355 dias, 10 dias a menos do que o movimento de translação, sabe? O tempo que a Terra leva pra dar uma volta completa ao redor do Sol e fazer um ano? Pois bem, com esses 10 dias a menos, as estações do ano seguindo a natureza, tá? Elas não batiam. Cada ano acontecia numa data diferente. Foi aí que entraram novos estudos e a Igreja. É, a Igreja. Aconteceu uma reunião enorme de representantes da Igreja Católica. Bispos, cardeais, o Papa. E isso foi chamado o Conselho de Trento, onde eles decidiram acabar com essa confusão de datas versus natureza. O responsável por fazer isso foi o Papa Gregório XIII, que, depois de muito debate, ajeitou as datas, assim, de modo que as regras da natureza coincidissem com as datas do papel e também com as celebrações religiosas, como a Páscoa. E em homenagem a esse Papa que conseguiu organizar isso, o nosso calendário se chama Gregoriano. Bom, na aula de hoje, a gente falou sobre o tempo da natureza e os seus ciclos. Falamos também que os calendários de todos os tempos e de todos os povos se baseiam nesses ciclos para existir. Os ciclos da natureza se repetem de quando em quando, como estrelas e constelações, cheias de rio, temporadas de chuva ou de seca. E esses movimentos cíclicos que vão e voltam, eles estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Eu vou deixar, então, um desafio para você pensar mais a respeito e descobrir novas relações desses tempos. Vamos tomar por orientação aqui os movimentos que a Terra faz. Rotação, que é o movimento em torno de si mesma, como se fosse um peão. E esse movimento é o que gera o dia e a noite. Ou seja, um período de 24 horas, tá? Ou um dia. E também vamos ao movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e que determina a duração de um ano ou 365 dias. Esses dois movimentos combinados e que acontecem juntos dão origem às estações do ano. Bom, aí, então, vão três perguntinhas para você responder baseado nisso, tá? Quantas rotações são necessárias para se completar um mês? Quantas translações aconteceram desde que você nasceu? E quantas primaveras sua professora ou professor já completaram? Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar, através do aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopedia. Lá, além de rever essa aula, tem um quiz para você testar os seus conhecimentos. Tem também uma sessão de Saiba Mais, onde tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula, tá bom? Além, assim, de outros materiais e leituras bem interessantes. Vai lá, explora para conhecer. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau! Tchau!